Como aliviar o meu sofrimento? Será que hoje você está passando por isso? Minha amada, meu amado, eu te digo, vamos rezar o texto da misericórdia. Peça essa graça a Deus, que nessa oração Ele possa falar contigo e te dar as respostas que você precisa. Sabe, reze pelo seu sofrimento e também pelo sofrimento das almas do mundo inteiro. Tenha certeza que você vai entregando ao Senhor o teu sofrer e Ele vai te entregando um novo sentido para viver. Amém? Depois do texto, medite comigo sobre o capítulo de hoje do Diário de Santa Faustina, que o Senhor fala, mas Ele fala de uma forma abundante e Ele quer tocar o teu coração. É hoje, é agora. Avante, toma posse em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde arde vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. No primeiro mistério, entregue o teu coração à misericórdia de Jesus. Escreva o seu nome e reze com toda a sua fé. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. nós e do mundo inteiro no segundo mistério entregue agora confiando na misericórdia de Jesus as pessoas por quem você reza agora, escreva cada nome, cada necessidade avante eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue alma e divindade de vosso diletíssimo filho nosso Senhor Jesus Cristo em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Terceiro mistério, reze agora pela sua família, escreva o nome e o sobrenome, as iniciais dos nomes das pessoas que você ama, mergulhe na misericórdia de Jesus, pois com ele tem jeito. Avante! Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Clame agora ao Senhor, pela sua vida profissional financeira, consagre os seus sonhos, planos, metas, necessidades. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Quinto mistério, entregue agora o seu estado, a sua cidade, o seu país, aonde você está clamando a misericórdia de Jesus agora. Agora, ele vai abençoar cada lugar através da sua oração e entregue o seu impossível. Avante! Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Santo, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nós estivemos e continuaremos reunidos em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigada, Senhor, Senhor, por tocar a tua misericórdia de nós e do mundo inteiro. E por outro lado, talvez Ele nunca permita que soframos tais suplícios. Escrevo isso para que se Deus houver por bem conduzir alguma alma por semelhantes suplícios, que não tenha medo. Mas seja fiel a Deus em tudo, na medida em que isso depender dela. Deus não causará dano à alma, pois é o próprio amor e foi nesse amor inconcebível que a chamou à existência. Minha amada, meu amado, como a gente aprende aqui, né? Por isso o Senhor diz, esteja na minha misericórdia, presente. O Senhor, Ele vem transformar tudo. Obrigada, Deus, por tanto aprendizado. Olha que cada palavra desse diário de Santa Faustina, você vê Jesus falando. Exatamente o que ela viveu há anos atrás. Jesus dizendo tudo a ela, cada palavra. E hoje nós temos essa dádiva. Gente, é Jesus falando com a gente. Olha que coisa forte. E é exatamente por não conhecer, por não ter intimidade com Jesus, que a gente sofre mais do que o próprio sofrimento. Olha que coisa forte. Você já tinha ouvido isso? O inimigo quer nos tirar da presença do Senhor, porque sabe que a cada instante, segundo da nossa vida que nós estivermos na presença dEle, quanto mais intimidade nós tivermos, mais Ele transforma a nossa história. Porque longe de Jesus, nós sofremos mais que o próprio sofrimento. Amado, 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 sofrer é dar vida. O que nós precisamos é encontrar o propósito desse sofrimento. Nós só temos medo daquilo que é desconhecido. É por isso que estar com Deus, aprender sobre o céu, assimilar a verdade de que não é essa a vida eterna, que a nossa alma vai se preparando para o céu. consequentemente, toda a dor e sofrimento dessa vida sendo vivida com Deus, ganha sentido. A dor, então, é aliviada pelo Senhor. Porque o Senhor diz que nós estamos aqui no tempo de passagem, de treino, de transformação, aonde Ele vai nos ensinando a amar de verdade, gratuitamente, incondicionalmente, como Ele nos ama. Porque nós chegaremos no céu, pelo quanto nós amamos, é que nós seremos salvos. Por isso, oferte cada sofrimento que você passa, que às vezes não tem sentido nenhum, que te desestabiliza, que parece que você não vai aguentar e grita por socorro. Oferte esse sofrimento e vá dando sentido a Ele que cada gota deste sofrimento é o Senhor te banhando na misericórdia dEle. para te fazer melhor, para te ensinar a amar, a me ensinar a amar. Diga para o Senhor agora nessa oração, feche os seus olhos, diga, meu Deus, dai-me conhecer o sentido da dor. Dai-me, Senhor, a graça da dignidade no sofrer, para que eu simplesmente não sofra sem sentido algum, e isso me mate. mas para que o sofrimento, Senhor, faça de mim uma edição nova de mim mesmo. Eu quero me reeditar em Ti. Eu quero, Senhor Jesus, por dentro ser nova e uma capa nova também, Senhor. Postura nova, novo olhar. Dai-me essa graça, Jesus. Dai-me nunca me afastar de Ti. Que a minha alma encontre sentido nessa vida, sabe, passageira, e que eu possa desfrutar da felicidade de saber que um dia eu estarei no céu ao Teu lado, Jesus, ao Teu lado, te vendo face a face. É só isso que faz sentido, Deus. E quando nós temos esse olhar no céu, a gente entende que não precisa de desespero, de ansiedade, porque tudo aqui é finito. Apenas calma e nunca tirar os olhos de Ti, Jesus. bendito seja. Amém. Nós estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, minha amada, meu amado. Leve essa graça transbordante a outras pessoas. Tem noção que Jesus está dizendo para você agora, dê sentido ao que você está passando, transforme dor em alegria. Você está salvando vidas agora. Leva a misericórdia de Jesus, compartilha, posta no seu Facebook, diz, vem rezar o texto da misericórdia com o meu grupo de oração, Exército de Deus, Jesus está te esperando. É isso. Deixa o seu like carinhoso, vamos levar Jesus a todos. E aqui nos comentários, deixe o seu pedido de oração. A misericórdia do Senhor vem tocar a cada um, a cada realidade. E o que ficou mais forte para você hoje? Eu quero saber. Vou estar acompanhando. E outras vidas também serão tocadas por Deus através da sua partilha. Você é boca profética do Senhor. E até amanhã, minha amada, meu amado, em mais um texto da misericórdia com o diário de Santa Faustina, no propósito de levantar para vencer no Senhor. Amém? A paz, minha amada, e meu amado. Amém.